Os versículos 12 e 13 E dou graças ao que me tem confortado A Cristo Jesus Senhor nosso Porque me teve por fiel Pondo-me No ministério A mim que dantes fui blasfemo E persegui dor e opressor Mas alcancei misericórdia porque o fiz E ignorantemente na incredulidade E todos dizem Amém Ouvimos duas palavras muito interessantes Mas chamando a nossa atenção Para ter cuidado com o perfume Que estamos trabalhando nele Para que a mosca morta Não venha estragar o nosso Perfume Outra palavra de advertência Para termos cuidado E só fazermos aquilo que nos foi mandado fazer E eu gostaria que os irmãos dissessem assim comigo E dou graças E dou graças E dou graças Ao que me tem confortado Ao que me tem confortado A Cristo Jesus Senhor nosso A Cristo Jesus Senhor nosso Porque me teve por fiel Porque me teve por fiel Pondo-me no ministério Pondo-me no ministério A pior coisa que existe é a ingratidão O salmista fez uma interrogação dizendo Com o que pagarei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Com a ingratidão Com a desconsideração Responda cada um conforme a sua consciência E dou graças ao que me tem confortado Cristo Jesus Senhor nosso Porque me teve Paulo não disse que era Ele disse ele me teve por fiel Porque é uma coisa muito interessante A poder explicar aqui nesta manhã Que não fomos nós que escolhemos a Jesus Não fomos nós que escolhemos a Jesus Não fomos nós que escolhemos a Jesus Não escolhesteis vós a mim Mas eu vos escolhi a vós Eu não sei o que foi que ele viu em nós Que nos escolheu Mas ele viu alguma coisa que eu não vi Mas ele viu Meu apóstolo diz Eu dou graças ao que me tem confortado Dá para você agradecer a Deus Por ele lhe ter confortado? Dá para você agradecer a Deus Ele ter lhe suportado até agora Porque ele sabe quem você é Seus pedaços de mau caminho Suas angas Sua ingratidão Mas ele tem lhe suportado Muitas vezes você quis correr Pular e ir embora E ele disse daqui você não vai Eu te chamei Eu te escolhi Eu vi algo em você Que faz a diferença Ele lhe teve por fiel Condominou o ministério Se nós permanecermos fiéis O nosso tempo não será superado Como o tempo de alguém É quatro anos É oito anos Mas se nós formos fiéis Nós vamos permanecer E daqui vamos entrar no céu Lá não seremos ministros Porque seremos semelhante aos anjos Mas estaremos exercendo Uma função de destaque Dá para você agradecer a Deus Nesta manhã? Ele lhe teve por fiel Tem lhe suportado Viajamos um dia daqui para o Recife E com o saudoso pastor Eurico Bergsten E eu tomei a liberdade De perguntar a ele Pastor Eurico Durante esses longos anos Que o Senhor É servo de Deus Trabalhador do Evangelho O que mais empolgou a sua vida O que mais marcou Qual foi o sinal Que marcou o seu ministério Quantidade de almas Batismo no Espírito Santo Curas divinas Milagres E ele tirou um óculos Botou assim na punta do nariz Depois botou outro Por cima daquele Olhou para mim e disse O maior milagre da minha vida Realizado como ministro Foi Jesus me suportar até agora Dá para você dar um brado de vitória Ele vem me suportando Porque ele sabe quem você é Ele sabe quem eu sou Tem dia que eu amanheço pelos pés Tem dia que eu amanheço pela cabeça Mas ele vai me suportando Ele vem me suportando Agradeça por ele me suportar Porque o furacão Porque o furacão vendaval Já teria lhe arrastado Mas ele não permitiu Você vai permanecer aqui Eu vi em você algo especial E por isso eu lhe tirei Dentro da multidão E lhe coloquei aqui para me servir Agradeça por ser um servo de Jesus Ele me teve por fiel Ele me teve por fiel A mim que plantestui A mim que plantestui blasfemo Perseguidor e opressor Mas alcancei misericórdia Eu alcancei misericórdia Quem comigo alcançou misericórdia Porque misericórdia é colocar dentro do coração Uma pessoa que não vale nada Não presta Mas ele fez assim comigo E fez aqui com muitos Eu alcancei misericórdia E por isso eu estou aqui Porque se não for a misericórdia de Deus Nenhum de nós estaríamos aqui Somos ministros por misericórdia Servimos por misericórdia Se pregamos bem é por misericórdia Se ensinamos excelentemente É por misericórdia Se cantamos e o nome do Senhor é glorificado Mas é por misericórdia Dá para você aceitar isso de bom grado E dizer eu alcancei Eu alcancei Eu alcancei Eu alcancei misericórdia As vezes eu passo em ouvir alguém Arrogantemente dizer É porque eu sou bamba Eu sou bom E a misericórdia onde ficou Que lhe alcançou Eu disse até ontem Que somente Deus Ele faz do pequeno grande Somente Ele dá nome A quem não tem nome Somente Ele Somente Ele dá honra A quem não tem honra Hoje você é honrado É porque Jesus está em você Rapidamente Livro do profeta Ezequiel Capítulo 16 Gostaria que um irmão Ficasse em pé Ou um irmão Ou uma irmã E lesse para nós Ezequiel 16 Versículo 14 E correu a tua fama Entre as nações Por causa da tua formosura Pois era perfeita Por causa da minha glória Que eu tinha posto sobre ti Diz o Senhor Jeová Mas confiaste na tua formosura E te corrompeste por causa da tua fama E prostituíaste a todo o que passava para ser sua E tomaste das tuas vestes E fizeste lugares altos Adornado de diversas cores E te prostituíste sobre elas Mas tais coisas não vieram Nem hão de vir Essa fama Essa agenda Que para o ano de 2019 Já está completa Se lembre que é a minha glória sobre você É a glória de Deus sobre nós Porque não somos nada Mas a glória dele sobre nós Nos faz importante Alguém chamar Convidar Marcar E dizer Eu vou te abençoar Me visite Mas é a glória de Deus em nós Às vezes alguém pensa É porque eu sou intelectual Não resolve não Porque o que resolve aqui É a graça de Deus na vida Se não tiver a graça de Deus Não vale nada Ninguém quer nem ouvir Hoje alguém te convida Marca agenda Te dá cachê Te paga passagem Te dá dinheiro Mas vai chegar o dia Que ninguém quer você Nem para dirigir uma oração Nem uma bênção apostólica Escreva isso que eu estou dizendo Porque essa glória passa A glória de Deus É Ele quem dá E Ele tira É Ele quem dá E Ele toma A beleza A formuzura Que você adquiriu Eu lembro-me Quando nós iniciamos Um curso de teologia Aqui na Paraíba Os companheiros disseram Vocês vão ficar Tudo tromboseado Isso é Tia Luzia Chamava a gente Os alunos da Tia Luzia Mas a gente não ficou Tromboseado E hoje pela graça de Deus Eu tenho lá um quadro Bacharel em teologia Aleluia Eu nunca chego dizendo Que sou bacharel em teologia Eu sou um pequeno servo Nas mãos de um grande Deus Aí quando Ele quer usar Ele usa Porque não adianta Ninguém se prevalecer Na cultura não A tua formuzura A tua beleza intelectual Isso só vale alguma coisa Se eu te tomar E te usar Porque Aleluia Segunda E quando Ele não quer Ele não usa Mas quando Ele quer Ele usa E o nome do Senhor É glorificado Dá pra você liberar O que você trouxe Para esta escola bíblica Papai Quer ouvir a sua voz Abre esta boca E glorifica O teu Senhor Você está servindo hoje Mas é por misericórdia Eu morri de rir Porque cheguei em uma cidade Aí um pastor me apresentou Está aqui Presidente da igreja Presidente da convenção Presidente da Almadena E presidente dos Estados Unidos Eu disse Ele quer me matar Disse Não meu filho Não tenho capacidade Para isso não Eu sou um pequeno sério Tudo que eu estou fazendo Para Deus É por misericórdia Dá para você aceitar Isso de bom grado Estamos servindo Por misericórdia Mas Deus disse aqui E correu a tua fama Entre as nações Por causa da tua Por causa da tua formosura Pois era perfeita Pois era perfeita a tua formosura Por causa da minha glória Por causa da minha glória É a minha glória em você É a minha glória em você É a minha glória em você E quando Deus quer ministrar a glória dele sobre nós Foi como nós vimos ontem à noite É de surpreender uma coisa que houve ontem à noite A gente vendo a gente vendo a forma como Deus trabalhou Mas é a glória dele sobre nós Dá para aceitar isso? É a glória dele É a glória dele Porque nós mesmos não temos autoridade para dizer E acontecer como aconteceu ontem à noite E já aconteceu uma outra vez aqui E vai acontecer hoje à noite de novo Porque a mão do Senhor está estendida sobre nós E a glória dele vai continuar se revelando em nós É a sua misericórdia E Paulo apóstolo diz Eu dou graças àquele que me tem confortado A Cristo Jesus Senhor nosso Porque ele me teve Por fiel Ponto-me No ministério Este ano de horas sem finda Alguém veio lá falar comigo Diz pastor Estamos aqui em nome da executiva católica E em nome da executiva evangélica Para lhe fazer um convite Para o Senhor ser senador da república Eu disse Não posso Eu já estou eleito Senador é quatro anos No máximo oito anos Eu já estou eleito E se eu for fiel Eu vou morar no céu Agora um negro da minha qualidade Pisando em rua de ouro de cristal Já pensou? Eu quero um privilégio maior do que este Meu nome já está escrito no livro da vida No dia que se fizer chamada Eu quero poder dizer Fereis-me aqui Senhor Foi ele Digamos todos assim Foi ele E não nós Que nos fez povo seu E ovelhas do seu pastoreio Dá para agradecer a Deus Seja fiel a Deus Seja fiel ao ministério Agradeça porque Deus foi quem lhe teve por fiel E lhe chamou Alguém lhe apresentou Mas foi Deus quem lhe chamou Porque quando Deus chama Ele capacita Alguém tem me olhado e tem dito Não vejo nada nele Não tem condição nenhuma Mas Deus é quem dá a condição É Deus quem dá E a quem Ele dá, Ele dá A quem Ele quer dar, Ele dá E eu estou aqui parando dizer Que o que é teu, é teu, é teu, é teu É teu e ninguém toma A graça que Deus te deu Essa minoria que Ele deu E os dois que Ele lhe deu Ele deu para você usar na obra Aproveite e faça o que puder A noite está chegando Quando ninguém pode trabalhar Nós somos os ceifeiros da última hora Nós somos os trabalhadores da última hora E o nosso Jesus está voltando Jesus está voltando Seja agradecido a Ele Paulo disse Eu era blasfêmico Eu reclamava por tudo Já observou quantos ternos você tem No guarda-roupa Quantos sapatos Quantas gravatas Quantas camisas Quantos pares de meia Quantas roupas internas Dá para você agradecer a Deus? Ele lhe tem dado tudo isso E vai lhe dar muito mais ainda Agora seja agradecido e reconhecido Nunca reclame Quando eu vejo um obreiro reclamar Eu digo Meu Deus Esse desgraçado Vivia pegando o frete na feira Tirando o caranguejo de dedo a lama Agora de paletó De gravata Carro do ano É para agradecer de joelho Senhor Tu fizestes por mim O que ninguém podia fazer E nós temos que dizer isso na escola bíblica Não é para alisar pastor não É para dizer tudo o que eles precisam ouvir Aqui é mocotó com cabelo Com tudo Porque alguém quer salada de fruta Salada de fruta Você come na sua casa Aqui é o panelão do Senhor Jeová Ele mandou botar no fogo E disse aqui Tem que comer todo mundo É dessa comida aqui Eu era blasfemo Opressor Mas eu fiz tudo isso ignorantemente Mas ele me teve por fiel Quando alguém lhe censurar Você não tem capacidade de ser pastor Diga Mas ele me teve por fiel Você não tem cara de pastor Mas ele me teve por fiel Você não era para estar à frente Do círculo da oração Mas ele me teve por fiel Você não dá para ser diácono Mas ele me teve por fiel Você não tem cara de presbítero Mas ele me teve por fiel Ele me teve por fiel Ele me teve por fiel Dá para você agradecer? Foi ele quem me teve por fiel Foi ele quem me teve por fiel Obrigado Ele me teve por fiel Ele me teve por fiel Ele me pôs no ministério Quantas vezes eu paro Para refletir Quando eu passo Da entrada do gabinete Aí vejo Cícero Canuto de Lima João Batista da Silva Antônio Petronilo dos Santos Antônio Fernando das Chagas Cícero Raimundo de Lins Antônio Ferreira de Lima Aí eu me disse Mas você é um encanador Graças a Deus que eu tenho profissão E eu aprendi na minha profissão E eu aprendi na minha profissão de encanador Que torneira apertada demais Ela tem vazamento Quando eu vejo um crente apertado demais Seis santos demais Eu digo tem vazamento Torneira apertada demais Tem vazamento Aleluia 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 Eu aprendi para dizer aqui Torneira apertada demais Tem vazamento Seja o que você é E glorifique a Deus E agradeça a Deus E quando alguém me criticar Diga a ele Ele me teve por fiel Um dia eu fui chamado A uma residência E uma pessoa Segredou a mim A minha família Eu não lhe aceitei Como pastor Da igreja de João Pessoa Eu disse Mas foi ele Que me teve por fiel Não se preocupe com críticas de ninguém Não se preocupe com açoites de ninguém A Bíblia diz pelo que deixando todo o Embaraço E o pecado que tão de perto nos rodeia Corramos com Para correr desinvestado Não corra com paciência A carreira que lhe está Determinada por Deus Você vai correr a sua Eu vou correr a minha A minha irmã vai correr a dela Cada um tem uma carreira Determinada por Deus Agora não corra desinvestado Não Porque você vai chegar No alto No porto desejado Quem espera chegar no porto desejado Eu não quero saber As dificuldades que você enfrentou Conduzindo o seu barquinho Eu quero lhe parabenizar Estamos chegando ao centenário E o seu barquinho vai ancorar No porto seguro Libera o que você trouxe Para esta reunião O céu quer ouvir Você glorificar a Deus Nós estamos ensaiando para o trabalho Na tarde e do grande culto da noite Abre bem a tua boca E eu está encheirei Quer ser cheio Abra a boca 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 Porque quando nós chegamos Na cadeira do dentista Ele diz Abra a boca Dentista só trabalha com crente De boca aberta Paciente de boca aberta E o crente quer ficar De boca fechada Porque está na escola Ele quer ser light Aqui não tem light Nem light Hoje nós vamos encher este espaço Da glória de Deus É glória em cima E é glória aqui embaixo Vamos concluir dizendo assim Ele me teve por fiel Pão domina o ministério Pão domina o ministério Pão domina o ministério Pão domina o ministério Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender mais do que Deus Porque Ele é quem cuida de Deus Se uma porta se fecha a vida Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais do que Deus Porque Ele é quem cuida de mim Não se preocupe Deus cuida de mim Deus cuida de mim A sombra das suas casas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não ando sozinho Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Se a vida não tem direção É preciso tomar decisão Toma decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Mas se uma porta se fecha Outras portas se abrem Eu preciso aprender mais do que Deus Eu preciso aprender mais do que Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim A sombra das suas casas Deus cuida de mim Receba os cuidados de Deus nesta manhã Eu preciso aprender mais do que Deus Eu preciso aprender mais do que Deus E não ando sozinho E não ando sozinho Eu não ando sozinho Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Queridos irmãos Aqui está em minhas mãos O exemplar da vida